Deus faz muito com o pouco que a Ele oferecemos. Esse é um dos ensinamentos de hoje, quando diante de uma multidão de famílias, Jesus resolveu perguntar se alguém entre eles poderia ajudar a resolver o problema. Foi então que os discípulos disseram que existia um menino com cinco pães e dois peixes disposto a oferecer para que fossem partilhados. Jesus aceitou e multiplicou aquela oferta. Ele poderia muito bem ter resolvido a questão sozinho, mas se assim o fizesse, perderia a oportunidade de nos ensinar o quanto a generosidade tem o poder de transformar a nossa vida. Ao oferecer o pouco que tinha, o menino deixou de pensar em si e passou a pensar no coletivo, gesto que demonstra uma grandeza de caráter. O episódio também nos faz lembrar que o milagre sobrenatural é sempre uma sinergia entre a ação humana e a ação divina. O que gostaríamos que Deus fizesse hoje em nossa vida? Do que esperamos que Ele faça? Há uma parte que nos diz respeito. Esperar pelo impossível, mas depois de termos feito tudo o que nos foi possível, é bem mais sensato e inteligente. No milagre das bodas de Caná, tivemos uma situação semelhante. Ele pediu que os funcionários enchessem as falhas de água. Ele poderia ter feito o vinho do nada, mas escolheu contar com a participação humana. Entregue o seu pouco a Deus. Acredite. Ele lhe devolverá cem vezes mais. Ele lhe devolverá cem vezes mais.